Bom dia, urugaiana! Me chamo Brenda Buzisbabo, sou primeira Brenda adulta do CTG Paisanos da Tradição, fundado em 2 de dezembro de 1993, com a galeria de patrões de Geraldo Buzza ao Sirisbabo. Trazemos ao palco a fibra e a honra da mão amiga do Brasil, a força do batalhão ferroviário que através dos seus feitos ligaram os gigantes de ferro do território brasileiro, com coreografia de Alex Balaca para a composição Batalhão Ferroviário de Jorge Marino. As danças tradicionais a serem apresentadas são shot de quatro passes, balaio e rancheira de carreirinha, com correção técnica de Fábio Franceschini, com os senhores na sala, o elenco adulto do CTG Paisanos da Tradição. Aplausos 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 E em um, dois Quantos males e tormentas No val das dificuldades Que o destino dos soldados Remenqueou pelos pesares É década de 40 Rumo do trigo e do vinho Onde nasce o progresso Mas ele não vem sozinho Antes de parte Não força Tomas de soldado raso Picarendas trabalhando Sem retomar e fazer caso Tomas, comendo os infernos Sendo batidos na terra Canapace a própria angústia Dos que forjam esta cena O padrão ferroviário e o tronco principal ao sul É a ferrovia chegando neste rio grande do sol E com as planetas grossas começando a inspiração De compor suas melodias nas rochas desse rincão Filhos calados na pedra Pedra quebrando no ar Mãos doloridas na obra sem tempo pra descansar Paisagens de peras ruins de quebrada e cegação Sou soldado que vapear e empolgando meu batalhão Saindo com mil os trilhos Indo em direção ao povo Eram sons em movimentos Eles saíram de novo A construção dos armêndios É do batendo com fé Antiga sol, doblastia Quem canto repete em cego Avante paisano Paisanos eram soldados Peitão desse batalhão Dor e suor é o legado Que ficou pra tradição Todos viram se explodindo pra romper rocha em caminho Onde pontes se abriam em botas de trino e reino Eram luvas petoneiras jogando concreto ao chão Eram luvas petoneiras jogando levantando a construção E não é que ele chegou e numa máquina vapou Barulho novo no chão Diferente em outro dom Era o trem se achegando Deixando o vovô no chão Recebendo toda alegria de ver o dever cumprido Mas anos eram soldados Em prol desse batalhão Glor e suor é o legado Que ficou pra tradição Paisanos eram soldados Em prol desse batalhão Glor e suor é o legado Que ficou pra tradição Pra tradição Paisanos Paisanos Voltamos a meados de 1943 Cidade de Pento Gonçalves Onde era instaurado O primeiro batalhão ferroviário Do exército brasileiro A boa amiga do Brasil Levantou viadutos Abriu túneis Abriu túneis Por construir uma série de viadutos No Vale do Taquari A Ferrovia do Tribo Onde está situado O viaduto de número 13 Sendo considerado O terceiro mais alto viaduto Do mundo E o mais alto das Américas Reverenciamos aos guerreiros Da construção Por arriscarem suas vidas Em prol do progresso Altaneiro As mãos calejadas De picões Trilhos e dormentes As vidas e sonhos Jogados à própria sorte Dos ventos Que na coluna do tempo Eternizou Deixando um marco histórico Para a nossa cultura Música Música Uma pesquisa intensificada Sobre o batalhão ferroviário Na cidade de Bento Gonçalves Em parceria com o Fundo Municipal De Cultura Dessa mesma cidade Apresentamos A história Do paisano batalhão Remerenciamos A força do nosso gigante de ferro Com os senhores O elenco adulto Do CTG Nós somos da tradição A infundação Música Música Simbora, paisano Quatro passi se fa così, così Quatro passi se fa colà colà Due di qua, due di là La biondina me vuoi braccia Due di qua, due di là La biondina me vuoi braccia Quattro passi se fa così, così Quattro passi se fa colà colà Due di qua, due di là La ritorna si la farà Due di qua, due di là La ritorna si la farà Quattro passi se fa così, così Quattro passi se fa colà colà Doe de qua, doe de lá, lá dee de tomba se lavará Doe de qua, doe de lá, lá dee de tomba se lavará Doe de qua, doe de lá, lá dee de tomba se lavará Doe de qua, doe de lá, lá dee de tomba se lavará Eu queria ser balanho, balanho eu queria ser Para andar dependurado na cintura de você Balanho meu bem, balanho eu sei a balanho do coração moça Que não tem balanho eu sei a bota costura no chão Balanho meu bem, balanho eu sei a balanho do coração moça Que não tem balanho eu sei a bota costura no chão Eu queria ser balanho na colheita da mandioca Para andar dependurado na cintura das chinocas Balanho meu bem, balanho eu sei a balanho do coração Moça que não tem balanho eu sei a bota costura no chão Balanho meu bem, balanho eu sei a balanho do coração Moça que não tem balanho eu sei a bota costura no chão É rãnho eu sei a bota costura no chão De carreirinha Venha ver a gauchinha Pra nós dançar esta rancheira Esta rancheira Bem puladinha Vem cá, vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Pra nós dançar Rancheira de carreirinha Vem cá, vem cá, vem cá Minha linda gauchinha Pra nós dançar Rancheira de carreirinha Nessa parte a dança é fácil Porque só se tem que rancheirar Mas depois já se complica Por isso eu vou lhe explicar Leve o pé bem para o lado Sente o outro pé Repita este passo E depois da carreirinha Mas não vá perder o compasso Olá! Um passo, um passo e outro E agora carreirinha Pra outro lado Essa parte é puladinha Um passo, um passo e outro E agora carreirinha Pra outro lado Pra outro lado Essa parte é puladinha Essa dança é muito fácil Só tem que cuidar na carreirinha Pois se um índio se descuida Pisa os pés na galcinha E agora minha gente Vamos todo mundo a rodear Todo mundo Mas se alguém tiver vontade Que se prenda a sapatear Pais ouro! E assim se despede O CTG Pais Anos da Tradição Um, dois, três, um, dois, três Pais Anos eram soldados Em prol desse batalhão Dor e suor é o legado Que ficou pra tradição Pais Anos eram soldados Vem pronto esse batalhão Glor e suor é o legado Glor e suor é o legado Que ficou pra tradição Pra tradição Pra tradição Pais Anos Pais Anos Pais Anos Pais Anos Pais Anos Ele fez